Mãe! Mas agora você vai ficar aqui, né? Não vai ficar longe da mamãe mais não. Eu quero visitar você e a vovô. Ficar uns dias na casa. E depois eu decidi que eu vou voltar pra São Paulo. São Paulo. Você quem é? Eu sou amigo da dona Lourdes. A sua mãe está preocupada com você, Malu. Vamos conversar, mãe. Meu problema tá ali, olha. Isso que é problema. Ela tá morando ali? Essa bromélia tá linda, hein? Vou fazer dessa casinha um centro cultural. Não é revolucionário pra caralho? Tem um teatro no meio de um ravelinho? Sabia que ela já me colocou no hospício? Eu já sei dessa história, mãe. Eu tinha tomado um ácido e ela achou que eu tava louca. Filha da puta. Eu não sou obrigada a te aguentar. Desce na minha casa. Você sempre fala da sua geração no passado como se você tivesse morado. Como é que é? Como é que é? Você tem que entender, minha querida, que sua mãe é uma mulher doente. Uma vela abração. Entendi. Eu não sei da gobernadora.